eu acompanho que Virgínia Fonseca fez esse final de semana nossa bolinha de queijo que vocês tem nossa não não é Cid você gostou do colo gato você gostou criança mas gente a nossa olha a nossa Monica Monica você tá linda cara o que é o que é o que é o beijinho cabarene aqui com os homens curtiram o jogo e a Maria Flor galera aqui Maria Flor aqui com a Esther tá linda mamãe você tá linda olha que alabada que ela viu nossa Maria Alice cadê o charminho nossa ó charminho para o vovô faz Maria charmin e aí e não compensa mesmo com isso que você vê ela tá fazendo cara de carinho e tá ruim e aí a gente é tá é né então tá conselhos Manu concorda 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 a gente já viu outro assunto ela falou pra Samara Samara não é nem pro Zé Felipe não é nem pro Zé Felipe é pra você já tinha acabado o assunto 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 mas eu queria falar alguma coisa e alguém me cortou assim com meus atrás então eu gostei com esse assunto boa Manu boa boa e é o look dele cara ele é maravilhoso olha esse pé olha esse sapato meu Deus do céu olha lá gente vê se eu dou conta ó olha o pé tá muito mocinha meu Deus do céu a foto tá marcada por dia 31 o dia 31 ainda não confirmaram não mas é esse aí você nem avisa que eu preciso né vou te servir ok mãe ficou estrada eu nem sei o que mãe vai fazer alguma coisa maquiagem, cabelo aqui ó se bem que eu acho que pra eu postar eu não preciso fazer maquiagem e cabelo eu vou postar do jeito que eu sou mesmo perfeitinho do jeito que nasceu maquiagem, cabeça e sei lá eu gosto de mostrar eu mesmo ela é toda sério tu tá falando mentira não tem coisa que não dá pra segurar não 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 tipo eu não tô falando nem da parte dela você fala da parte de você não tem isso que vocês já cuidam de tantas coisas então essa parte de você não tem que cuidar você pode falar ah eu passei pra outra pessoa cuidar já é a terceira vez já é a terceira vez que ela fala a mesma coisa um dia você vai um, dois, três um dia você vai sentir que não me deu valor que nunca soube entender meu verdadeiro amor Jesus queira Deus que seja muito tarde quando você se tocar já me perdeu os sonhos que eu fui buscar na luz do céu eu não sei eu não sei eu não sei